Mesmo que seja mentira Mesmo que for brincadeira Nem que eu venha na minha Certeza da desilusão Sonhar e olhar o poder Eu vou ser o sonho que é de mim Você é o que quando estou perto Estou com certeza viajando Em segurança do amor Você é o que quando estou perto Estou com certeza viajando Em segurança do amor Eu sou a obra em verdade Esse é o meu tom de sonhar Me transforma e vamos viajar É loucura te olhar E não te desejar E não mente pra mim Eu quero acreditar Eu quero acreditar Naquela época da escola E você é o meu tom de sonhar E você é o meu tom de sonhar Eu vou te dar com as fracas Compreender o meu tom de caixão E você é o meu tom de sonhar E matando o seu beijo E depois caiu no mundo E você é o meu tom de sonhar E você é o meu tom de sonhar E você é o meu tom de sonhar Desejo pra você Fazer saúde Eu com Deus te ajudo Pra você pegar os seus Pra eu cuidar dos meus Mas deixe os nossos sentidos Sem pegar nesse momento Antes de dizer não Desejo pra você Fazer saúde Eu com Deus te ajudo Pra você cuidar dos seus Pra eu cuidar dos seus Mas deixe os nossos sentidos Sem pegar nesse momento Antes de dizer não